O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Udo, Centro de Diagnóstico, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Olá, o programa Negócios de Valor de hoje traz para você uma entrevista com Marisa Zanello Fontes, da Fundação Logosófica. Traz ainda uma reportagem sobre quatro jovens que estão mudando o mercado de eventos aqui no Piauí. E ainda os quadros de Direito Empresarial com o advogado Campelo Filho, Palavra do Especialista, Dica do Empreendedor e muito mais. O programa Negócios de Valor está só começando. O programa Negócios de Valor foi conhecer o que é a logosofia. Essa ciência que tem despertado cada vez mais o interesse de muitas pessoas. Acompanhe essa entrevista. O programa Negócios de Valor conversa hoje com a médica empresária, docente da Fundação Logosófica de Santa Catarina, Marisa Zanello, que veio ao Piauí explicar um pouco mais sobre essa ciência que está completando 86 anos. Marisa, o que é a logosofia? A logosofia é uma ciência que traz um método novo, original, para o ser humano conhecer e se aperfeiçoar de uma forma consciente. Ele vai aplicando o ensinamento, vai comprovando e vai avançando neste conhecimento e aperfeiçoamento de si mesmo. É preciso olhar para dentro, conhecer a si mesmo? Sim, esse é o ponto fundamental do estudo logosófico. É você olhar para dentro de si, ir identificando as causas que regem a sua conduta e trabalhando. E o ensinamento logosófico leva justamente a isso. Quais são as três perguntas básicas que todo ser humano quer saber? Quem já não se perguntou, quem sou, por que existo, para onde vou? E essa, de onde vim, para onde vou? Estas questões estão na humanidade desde sempre. E eu penso que quando eu vejo desalento em muitas pessoas, é a falta desta resposta. Os seres humanos correm para atender suas profissões, escolas, faculdades, isso. Mas para que mesmo? Por que o ser humano está aqui? E isso é algo que tem que permear tudo que eu faça. Esse conhecimento tem que ser a razão, porque eu me esforço tanto para conquistar valores dentro de mim e fora de mim. Para que eu quero tanta coisa? O que eu preciso fazer para descobrir a minha missão, o meu propósito? Exato. Precisa justamente estudar esta ciência. Por isso, essa minha alegria, porque eu encontrei. Eu tinha essa dúvida desde pequena, se eu iria um dia encontrar uma fonte de conhecimentos que me desse possibilidade de responder com segurança. Eu não queria mais crer em alguma coisa, eu queria saber, saber, comprovar. E quando eu encontrei logosofia, surgiu para mim essa possibilidade, porque o próprio autor exige que eu comprove na minha vida. Esse é um dos princípios da logosofia? Esse é um dos princípios fundamentais de comprovar tudo que você estuda na sua própria vida, antes de aceitar como verdade. Hoje tem muita gente estudando a logosofia no Brasil? Muitos, são milhares de estudantes. E nós queremos que cada vez mais seja também aqui no Piauí. Por quê? Porque a logosofia, quando ela começa a ajudar essa parte, ela ajuda em todas as partes. Na vida familiar, na vida social, na vida econômica, na vida moral, espiritual, tudo. Ela é uma ciência global, ela atinge todos os aspectos da evolução humana. É uma ciência auxiliar de todas as demais. Por exemplo, na minha área como profissional, médica, empresária, eu sou uma melhor profissional, porque eu passo a me reger com esses conceitos de uma amplitude maior, de um valor maior, de um bem maior. Então, eu não trabalho só para mim, eu trabalho pensando em como ser útil também para as demais pessoas. Como foi que surgiu a logosofia? Surgiu em 1930, em Buenos Aires, em Córdoba, na verdade, o autor é de Buenos Aires. Mas em Córdoba, Gonzales Pecote criou a primeira escola de logosofia, que depois viria a ser chamada Fundação Logosófica, como é chamada atualmente. Aqui no Brasil, a gente estava falando um pouquinho antes da entrevista, sobre a importância das pessoas não buscarem só a missão, visão e valores da sua empresa, mas que busquem também qual é a minha missão enquanto pessoa. Exatamente, como ser humano. O que nós fazemos aqui? É muito triste a gente ver as pessoas voltadas só para o material. Isso não satisfaz o ser interno. Eu sei porque eu observo isso no meu trabalho, no meu consultório, as pessoas que têm a parte toda, material atendida, social, familiar, e sofrem de depressão. Sente um vazio dentro de si. De onde é que vem esse vazio? Vem justamente da falta de a pessoa ter preenchido com esses valores que o conhecimento transcendente traz. O ser humano, você falava também que durante a palestra, que ele busca felicidade, paz, sabedoria. O que é que é preciso fazer para conseguir tudo isso? Encontrar essas respostas está dentro dele mesmo, né? Então, dentro da palestra eu falei que o caminho que já vem sendo intuído há milênios é o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. O que Sócrates preconizava, que já vem de mais antigo ainda, não foi nunca ensinado o ser humano. Quer dizer, o ser humano intuiu que através do conhecimento de si mesmo, ele iria responder e alcançar essas grandes aspirações, que são a felicidade, a paz, a sabedoria. Porém, nunca foi ensinado a ele. Não existe escola até hoje que tenha sido criada para isso, a não ser que eu conheça com um método real, efetivo, científico, como a Fundação Logosófica. Para a gente ir encerrando a nossa entrevista, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa ciência, o que precisa, o que pode fazer? Bom, existe um site chamado logosofia.org.br, onde você tem acesso a todos os livros gratuitamente, pode fazer download. Tem acesso a todas as sedes do Brasil, do exterior também, mas principalmente do Brasil. E tem a sede de Piauí, aqui em Teresina, com endereço, telefone para contato. Os cursos, eu queria destacar, Carla, que os cursos são todos gratuitos, os livros são gratuitos, porque o objetivo, download, né, gratuito, porque o objetivo é expandir esse conhecimento que não tem preço. Não tem preço. E a Fundação, ela é bancada pelos próprios estudantes de logosofia, que fazem parte, para divulgar esse conhecimento para a humanidade. Que fantástico, conhecer a si mesmo, buscar ter uma vida mais plena, mais feliz, descobrindo aí a sua missão. Muito obrigada pela sua entrevista, Marisa. Uma alegria, prazer. A gente vai então para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes, trazendo mais novidades para você. Todo mundo quer ter a chance de construir uma carreira de sucesso. No Senac, eu fiz um curso técnico à distância, em ambiente virtual moderno e com atendimento personalizado. São várias opções de cursos em diferentes áreas. E você ainda conta com a experiência da maior rede de cursos técnicos à distância do país. Quer encontrar o seu lugar no mercado de trabalho? Faça um curso técnico à distância do Senac. Matrículas abertas.